20 anos fazem que deixei meu lar Na mais agruciante dor da falsidade A dor foi tão cruel Que fiz o papel de um homem covarde Deixei o meu filho tão pequeno ainda Saí com louco pelo meu Sinto lágrimas correr Ao ver dizer que sou um vagabundo Uma certa noite eu estava bebendo Lamentando a sorte da vida que passa O moço que eu via se fez meu amigo Pra beber comigo pediu-me a data Dizer do seu nome mostrou meu retrato Apesar dos anos de emprego passado Aquele que estava junto com a minha mesa Era com cerveza meu filho adorado Com o começo a vida é com muita tristeza E seu pai com ele não morava mais Quero que ele volte mamãe ainda vive Eu juro que tive pena, rapaz Sabe quem eu sou, assim respondi Fiquei minha vez, então aqui estarei Eu sou seu pai, é seu filho querido Mas com sua mãe não recontillarei Eu sou seu pai, é seu pai, é seu pai